Fala galera, tranquilidade e nervoso aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez, trazendo pra vocês, acho que é o quinto episódio de Fallout Shelter Vamos lá, eu tenho que explicar muita coisa pra vocês Primeira coisa que eu vou explicar, ó, eu vou mostrar, né? Tá com 34 pessoas aqui no nosso abrigo já, né? Eu fiz algumas missões, eu tenho uma caixa pra abrir que eu vou abrir com vocês E a outra que eu consegui, se não me engano, vai aparecer agora Não consegui nada demais, foram coisinhas bem simples aí É um switch aí que foi, ele parece que é raro, mas ele não dá nada específico muito bom Ele é mais ou menos um meio a meio E vamos lá galera, pera aí, antes vamos recolher isso aqui tudo, que já tem pra recolher, né? Alguns medkits aqui Bom, vamos lá, a gente tem duas construções pra desbloquear Mas antes de eu desbloquear, eu vou abrir a caixa nossa aqui Isso, ó, vamos ver o que a gente vai ganhar de bom Água Arma ruim Sem caps E... Olha, um dweller, ele é bom em strength Lucky e o penúltimo Qual que é o penúltimo, gente? Qual que é o penúltimo? E inteligência, cara Ele é bom em luck, strength e inteligência Ó, a nossa produção de energia não tá muito boa Então eu vou fazer o seguinte, meu amigo Você é bom, hein? Cara, ele tem um... ele é... Ah, os caras ali já vai comer a novinha Enquanto isso, eu quero ver que o cara Ele tá com um bagulho de mais 4 de inteligência E um de luck Ele tem muita inteligência e luck Eu vou jogar ele aqui Boa Ah, eu vou botar uma roupa de mais strength pra ele Eu joguei, eu mandei uma personagem aqui E... Ah, foi essa aqui mesmo Eu mandei ela aí pra wasteland Pra poder coletar recursos Pra gente Ela voltou com mil e poucos caps E com algumas armas Que vocês podem ver Se a gente abrir aqui, ó Tem muitas armas aqui Tem algumas aqui, na verdade Mas, ó Se a gente clicar aqui, ó Tá armado Tá armado Eu armei quase todo mundo aqui E eu mandei um outro ontem À noite Pra wasteland também Ele já conseguiu duas armas Dois suits Suits E... E por enquanto só Deixa eu ver se ele tem mais... Ele ainda tem lá os... Os magic kit e o steam pack Pra ele poder ficar mais tempo Eu vou deixar ele lá um... Sei lá, um dia Mais ou menos Bom, feito isso Vamos lá Ver o que a gente pode fazer Deixa eu só tirar essa roupa desse cara Você não vai ficar com roupa de inteligência Amigo, você vai ficar com roupa de strength endurance Pode ser esse aqui Strength 3 Beleza, maravilha E a roupa de inteligência A gente pode dar Pra alguém aqui, ó Pra esse mano aqui Ele tem inteligência alta A mulher aqui tem Vou botar na mulher aqui Ah, não pode botar na mulher Roupa de homem Eita, jogo machista, hein Brincadeira Bom, maravilha Agora, a gente pode dar rush Que tem bem menos chance De dar fail Porque o cara tem muito luck ali Vamos lá Vamos ver o que a gente conseguiu Nós criamos alguns dwellers aí Por exemplo, essa mulher que tá vagando aqui Ela é Ah Essa aqui também é É tudo que cresceu E virou vadio Esse aqui também é Vamos dar uma mexida neles agorinha Porque eu tenho que falar pra vocês também Que nós passamos por uma crise hídrica aqui Na nossa vault Então eu tive que expandir Expandir não Dar upgrade aqui No nosso Water treatment Beleza? Agora sim, vamos lá Eu quero só desbloquear Vamos ver o que é essas coisas que fazem Armory Ahn Treinar percepção Inteligência E Endurance Eu vou fazer um andar só pra treinamentos Caso Eu deveria fazer Mas eu acabei colocando um radio studio ali Eu quero puxar mais dwellers Ao invés de criar Porque puxar as dwellers Às vezes vem dwellers muito bons Então eu vou E também sem contar que treino um carisma Bom, eu ia criar um radio studio Radio studio aqui Outro pra dar um merge aqui Mas não deu Parece que não dá Ahn Então eu vou fazer o seguinte Tem como eu botar Sweet home? Não Também não tem como eu fazer Buildar junto aqui Eu vou criar A sala de Ah, é porque Atlético Atlético também não Eu vou fazer o seguinte Ah, é porque tem uma pedra aqui Vamos ver Agora Tá, beleza galera Expandir aqui Eu vou colocar agora Um pra treinar Ahn Endurance não Agility Strength Eu vou botar um pra treinar strength aqui Na verdade a gente precisava de treinar Ahn, não Agility a gente já tem Porque ali a gente precisa fazer Mais uma dinner room Eu vou colocar só uma sala aqui É uma sala de treinar strength E eu vou puxar um desses aqui, ó Já que eu consegui um cara muito bom Eu posso treinar strength desse cara aqui Cara, você vai vir pra cá E esses manos aqui da agility Ahn Cinco já E aqui tem Quatro Quanto tempo falta pra eles treinar? Quatro horas e três horas Eu vou jogar eles pra cima Porque eles já estão Treinados Você vai vir pra cá E você vai vir pra cá Porque a nossa produção Tá vendo ali em cima Nós temos um indicador de produção Como a gente precisa de uma produção Mínima muito alta De comida É... Não é muito bom a gente Deixar os indicadores Sempre perto do limite Quanto menos tiver Melhor Vou criar então Aqui no nosso andar de baixo Nesse aqui Uma outra Dinner room Dinner room Aqui Vou criar um aqui E já vou dar uma Expandida nela É, vou dar uma expandida nela Pra aumentar um pouco a produção Agora Nós vamos ter que fazer Um avaliamento das pessoas Um balance aqui Balance Vamos lá Eu preciso de gente que tem agility O que é que essa mulher Tá fazendo aqui? Ela tem agility? Tá, ela tem agility Legal Então você vai descer pra cá Pra você já treinar Já ir mexendo por aqui E essa mulher também vai descer A gente pode dividir aqui o trabalho Maravilha Esse amigo aqui Ele tem muito carisma Então eu vou botar Ele pra trepar com as novinhas Na verdade Essa menina que a gente criou Vai ter o que? Ela vai ser boa em strength Beleza Vai trabalhar na área de produção de energia O cara também tem muito carisma O foda É que eu tenho muito pessoal Com carisma aqui Que não tá servindo de nada Por exemplo Aqui tem essa mulher de carisma O que é que essa mulher tem aqui? Carisma Ela tem agilidade? Tem agilidade Foda-se Mulher Você vai descer Na verdade Você vai treinar agilidade aqui Eu quero que você faça um serviço legal Esse mano aqui Ele tem muito aqui também Tá, ele tem agility também Vai treinar também Vou deixar aqui Quatro caras treinando Que é o nosso limite Esse aqui Ele tá mais na área de Ah, esse aqui Esse aqui tem agilidade Porra, eu posso colocar ele Pra trabalhar aqui também Vamos ver se tem mais algum vadio Aqui andando Eu acho que tem esses dois aqui, né? É, essa mulher aqui Ela é boa em carisma E strength Strength São três, cara? São três vadios, mano? A mulher é boa em agility Isso mesmo Vou tacar ela Na dinner room Da parte de cima Né? Vai pra lá trabalhar Filha O maninho aqui Ele tem um pouco Ele é um pouco bom em força A gente pode ver aqui Ele tem dois de força Então você vai treinar a força ali Fazer companhia pro nosso amigo Beleza Já tamo aqui Já tá meio calculado Tá meio pronto aqui Deixa eu só checar Se tem mais alguma vadia Mais alguém vadiano por aqui Eu acho que essa mulher Cadê essa mulher? Cadê a mulher que tá aqui? Essa aqui, ó Ela tá vadiano, cara Você não vai vadiar, filha Aqui já tem quatro pessoas treinando Ali tem dois Ahn Ela tem quanto de inteligência? Hum Carisma, endurance Olha o que que eu tava fazendo de erro aqui Essa mulher, ela é boa em agilidade E ela tá trabalhando aqui Não sei porquê Então eu vou tacar ela pra lá E a mulher que tem carisma Eu vou tacar pra cá Pronto Agora sim vai ficar interessante Eu queria alguém que tem muito carisma Mas muito carisma mesmo Eu quero achar aqui Tem alguém que tem muito bom em carisma Eu tenho que só Só ver quem é Essa mulher Ela tá grávida, né? Eu vou trocar as posições Quando ela parir Eu vou mandar essa pra batedouro E essa mulher vai vir pra cá Por quê? Porque assim eu consigo chamar a dwellers mais rápido Nosso indicador de energia Tá um pouco Como é que fala? Ruim, né? Não tá muito bom não Então Como a gente tem muita água Tá tranquilo Eu vou ver se tem alguém que tem Strength suficiente aqui Pra eu poder colocar Pra trabalhar Na produção de energia Cara Esse cara Ele não vai ficar feliz, né? Porque ele tem muita percepção Mas, meu amigo Sacrifícios são feitos aí Pra gente poder Melhorar o nosso vault Então você vai trabalhar aqui Na área de produção de energia Pra não ter perigo Tranquilo E aproveitar E eu vou upar Essa sala Não, na verdade É 1500 pra upar Tá, vamos ver se a gente faz Um achievement aqui Upgrades 5 runes E upar Bônus de 7 Dwellers Dwellers Bom, galera Eu acho que vai ficando por aqui Já fizemos o que tínhamos que fazer Aumentamos aqui A nossa sala de atletismo Criamos uma sala de Malhação mesmo aí, ó Distribuímos os dwellers Que foram paridos Há um tempo atrás Checamos O que que é O cara da wasteland Tá fazendo ali Ai Criamos também mais uma sala De jantar Uma dinner room E acho que só Por enquanto, né Tá meio bagunçado Aqui Acho que eu poderia ter organizado melhor Mas, ok A felicidade dos dwellers Já voltou ao normal Quando teve a crise índica Ela tava em 10% Só Tava bem foda De se conseguir as coisas Mas, ok Galera, é isso Eu vou fazer mais algumas missões Aqui no offline Pra poder Coletar comida Fazer essa Eu vou tirar esse upgrade 5 runs aqui E ter 4 mulheres Grávidas Tá, beleza Isso aqui vai fácil Vou conseguir de boa Vou fazendo as missões Pra conseguir o dinheiro Né E também pra poder Pera aí Opa Raider attack Vamos deixar esse cara Já maquinado Já bota Endurance army aqui Vou tacar arma de 6 e 7 Você vai vir pra cá Cara Vem pra cá Você que é um inútil mesmo Tá aí Na sala de trepação Sem comer ninguém A mulher aqui também Ah Tá explicado, galera Eu esqueci de fazer uma coisa Tá, galera Maravilha Finalizamos o ataque O que que eu tava fazendo de erro Eu tava deixando Olha, por exemplo Essa mulher aqui E o macho Ah Na outra sala Vou tacar os dois Na mesma sala Pra poder ter um Aí um feeling Tá ligado Tem um clima ali e tal Mas fodida deliciosa Hum Delícia E eu tava vendo aqui Também Antes de terminar Eu tenho um suit De perception Por que que eu não tava Coloquei nela, né Não sei Bom Por enquanto é isso Agora sim Eu vou finalizar É só botar uma dos meus caras Com agility aqui Tá tudo certo, né Agora tá tranquilo Eu já gastei os suit Tudo Bom, galera É isso Espero que vocês tenham curtido Nos vemos no próximo Valeu Falou E fui